Oi, gente! Tudo bem com vocês? Passando aqui, gente, só para desejar uma ótima quinta-feira e convidar vocês para tomarem café comigo. Café com leite e pão com mussarela. Vocês gostam de um cafézinho assim, ó? Se gostar, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Minha chica quebrou a ar, vai. É bom ter mais queijo, né, gente? É delicioso. Não está lá, né? Olha o queijinho, ó. Eita! Muito bom.